Fala galera do TV Cifras, sou eu Rodolfo Muniz e hoje a gente vai bater um papo um pouco diferente. Hoje a gente vai trocar umas ideias de algumas experiências que eu já tive e é uma dúvida muito frequente que as pessoas às vezes me perguntam, que é como que eu vou fazer para comprar uma guitarra usada e tal, algumas pessoas têm um preconceito com relação a isso e se a gente se atentar a alguns detalhes, o instrumento usado pode ser uma boa alternativa a um preço bem razoável. Então vamos lá, o primeiro ponto que eu queria destacar com relação ao instrumento, se você está começando agora, se você está procurando a sua primeira guitarra, eu recomendaria a você pegar uma guitarra com ponte tremulo flutuante, tipos de extrato ou fixa, por exemplo, lesbode, telecaster, fugir um pouco de guitarras com Floyd no início, por quê? Porque às vezes a gente não tem a maturidade para cuidar e até mesmo de fazer a troca, a troca de corda na ponte, guitarras com ponte Floyd Rose é um pouco chata, é um pouco que é complicado no sentido de a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Visto isso, eu particularmente não ligo muito para o aspecto visual de uma guitarra, eu tenho uma guitarra minha particular que ela está bem detonada, já tem alguns talhados na pintura, algumas batidas, marcas de uso normais, porque é uma guitarra já bem antiga e eu peguei ela usada. E essa guitarra foi um achado para mim com relação à ergonomia do braço, era um shape que eu gostava demais, que eu gosto demais e foi um achado para mim. Só que a gente precisa ter alguns cuidados. Primeiro cuidado, a primeira coisa que eu vou olhar na guitarra é com relação ao braço. Às vezes a gente não dá a devida atenção a isso. A guitarra, diferente do teclado, é um instrumento em que a gente precisa fazer manutenções constantes. Exemplo disso, troca de corda. Às vezes a gente passa mais de 30 dias, 2, às vezes 3 meses sem trocar uma corda. O que isso vai acontecendo? Conforme a corda vai enferrujando, o atrito que a gente faz com o traste vai causando deformidades nesse traste. Ele vai sofrendo pequenas valetas nele. O que isso ocorre? Vai acontecer que vai chegar uma hora em que vai começar a trastejar a nossa guitarra. Quando acontece isso, geralmente as pessoas procuram vender. Por que? Uma troca de traste, um trastejamento é um serviço um pouco complexo. São poucos os luteires que fazem isso com excelência. E é um serviço caro. Então, às vezes a gente está procurando uma guitarra, achou uma guitarra legal, só que tem esse problema nos trastes. O que acontece? A guitarra pode estar com preço legal. Um exemplo, a gente vai pegar uma guitarra por uns 400 reais, mas se os trastes estiverem muito comidos, a gente vai colocar uma foto, mais ou menos, para vocês terem a ideia do que eu estou falando no traste. Se os trastes estiverem bem gastos, não vai ter como a gente fazer uma retífica, ou existem luteires que não gostam muito de fazer esse tipo de serviço. Então, vai ter que trocar os trastes. Então, a gente vai ter que onerar um pouco mais essa guitarra. Isso tem que ser levado em consideração. Você vai pegar um instrumento em que vai precisar mexer. Eu acho que seria o primeiro ponto. O segundo ponto é ver se o braço está empenado ou não. Como acontece? Às vezes, a pessoa não teve o cuidado na troca de cordas e mudou o calibre. Então, ou o braço fica com uma curva para dentro, tem uma curva para dentro da escala, ou para fora. Exemplo, se o teu braço está regulado para 0,10, para a corda 0,10, ela está acostumada com determinada pressão. Então, você coloca 0,9, o teu braço, existe uma vara de ferro dentro ali, um parafuso grande, que é o tensor. Esse tensor está tensionando o braço no sentido contrário da corda, para haver um equilíbrio e o seu braço ficar o mais reto possível. Se você troca o seu encordoamento para 0,9 e está regulado para 0,10, a tensão das cordas é menor. Logo, o braço vai fazer mais força e ele vai para trás. O seu braço vai inclinar um pouco para trás. Outra coisa, e pode acontecer ao contrário, você está regulado para 0,9, coloca 0,10. A corda 0,10 tem mais quilos de força, tensionando, puxando o braço. O seu braço vai vir um pouco para frente, vai criar uma barriga nele. Então, às vezes, e isso é fácil de corrigir, é tranquilo, é só mexer a chave no tensor, o luthier vai e resolve isso fácil. Mas pode acontecer do teu braço vir girar, estar empenado por algum problema. Às vezes, na construção da guitarra, a madeira não ter sido seca de uma maneira correta. E isso vai condenar o braço do seu instrumento. Então, com esses detalhes simples, mas primordiais, você já pode evitar uma dor de cabeça para o futuro. Hoje em dia, eu continuo pegando guitarras usadas, faço isso. Mas é a primeira coisa que eu olho. Qual é a condição real dos trastes? Bom, eu vou precisar fazer uma troca agora? Vai valer a pena eu fazer essa troca agora? Exemplo, se uma guitarra nova, se essa guitarra nova custa uns 500 reais, você vai comprar por 300 e vai ter que trocar esses trastes? Vamos botar que, dependendo da região do Brasil onde você está, o preço varia também um pouco. Mas, vamos botar, vai onerar mais uns 300 a 400 reais nessa troca. Você já vai ter um instrumento de 700, 800 reais. Então, isso tem que ser pesado, isso tem que ser balanceado. Outra coisa é com relação ao braço. Exemplo, guitarras de Les Paul costumam ter o braço colado. Uma ou outra marca que faz o braço parafusado, no modelo Les Paul. Se o braço estiver empenado, a guitarra está condenada. Não é viável, não fica barato você trocar esse braço, comprar outro braço para colar. Então, são alguns detalhes e algumas observações importantes que a gente tem que fazer. O outro é com relação a ponte, as ferragens. As tarraxas estão segurando bem. Muita gente não se atenta, mas tarraxas e pontes é fundamental para um bom rendimento do seu instrumento. Se você tem uma ponte ou uma tarraxa que não segura legal, uma ponte que está desregulada às oitavas, Isso vai fazer diferença na hora que você tocar nas casas mais agudas. Isso vai fazer diferença com relação a você abaixar a ação das cordas. O que seria a ação? Eu poder deixar as cordas com uma ação mais baixa, mais próxima do traste e mais alta, mais afastada do traste também. Então, a gente precisa ver se isso está em bom estado de conservação ou não. Geralmente, guitarras um pouco mais em contas com o ponte Floyd Rose costumam dar alguns problemas em carrinhos, às vezes na trava. Um exemplo, a minha guitarra tem o sistema de alavancas Floyd Rose. Então, se eu fosse comprar, eu veria a primeira coisa com relação aos trastes. Eu iria ver se os trastes dela estão tudo ok e tal. Às vezes, com uma retífica simples, já deixa tudo zerado. Pô, beleza. O braço está retinho. Pô, o braço dela está retinho. Pô, show de bola. Eu vou olhar para a ponte. Eu passei muitos anos sem ter nenhuma guitarra com Floyd Rose por causa da dor de cabeça de se trocar as cordas. Outro dia, eu até postei no Facebook que umas alavancadas não valiam o trabalho de se trocar a ponte, as cordas com essa ponte, que é um pouco enjoado. Então, às vezes, a guitarra tem um preço mais em conta, está usada, só que a ponte está ruim. Pô, acho que não valeria a pena você pegar uma ponte, as famosas xing-lings, né? Pontes de uma procedência de um material um pouco inferior para colocar na guitarra, sabendo que daqui a um, seis meses, um ano ou até dois anos vai dar problema. Então, você tem que comprar um material de qualidade, uma ponte boa, uma ponte feita com liga de aço, e isso já fica caro. Às vezes, só o valor da ponte é mais que o valor da guitarra. Então, são detalhes que a gente precisa saber para ver se vai valer a pena o investimento. Com relação a captadores, eu sou mais tranquilo, porque dá para se tirar os sons bem convincentes, com a maioria dos captadores que vêm nas guitarras. Mas, conforme você vai juntando o dinheiro, você vai trocando uma peça ou outra. São coisas um pouco mais fáceis que a gente pode ver, vai ser as conexões, os jacks, potenciômetros, mas isso é mais barato. Então, às vezes, mesmo que esteja com mau contato, pode valer a pena você fazer esse investimento. Eu acho que esses seriam os pontos principais na hora de você comprar a sua guitarra usada. Primeiro, analise os trastes. Os trastes estão muito gastos. Eu vou precisar trocar esses trastes? Segundo, o braço. O braço está torto, ele está empenado? Ou ele só está com uma curvatura por causa do calibre que está diferente? Geralmente, as guitarras vêm com cordas 0,9 de fábrica. Então, se a pessoa coloca 0,10, a tendência é esse braço ir um pouco para frente. Com relação à ponte e as trastes, a ponte está legal, está segurando, está com problema, não está segurando a afinação, as trastes, as oitavas, estão regulando tudo tranquilo. Isso é muito importante para o rendimento, o teu rendimento, o teu som. E, por último, seria com relação a captadores e as demais partes, potenciômetros, jack, a chave seletora, isso é um pouco mais em conta. Se você tomar esses cuidados básicos, eu tenho certeza que vocês podem achar guitarras super legais, em preços bem acessíveis, e até mesmo alguns achados. Eu tenho uma guitarra que eu já falei, que é o meu xodó, em que eu paguei um preço muito barato. Eu paguei em torno de R$400,00 nela e já recusei R$1.500,00, R$2.000,00 nela. Que é uma guitarra espetacular, uma excelente tocabilidade. E isso pode acontecer. Só você tomar certos cuidados, analisar bem isso, leve sempre no seu luthier de confiança. Leve a sua guitarra sempre para fazer uma manutenção. Todo instrumento, pintou uma dúvida, leva no seu luthier. Hoje em dia, com a facilidade dos fóruns também, existem vários, tenho certeza que existem vários grupos falando sobre isso. Tirem suas dúvidas. Tem sempre alguém que pode te dar uma informação útil com relação a isso. Beleza? Galera, eu espero que vocês tenham curtido. Foi um pequeno bate-papo sobre como comprar a nossa guitarra usada. A gente se encontra por aí. Se inscreva no canal. E até mais!